Olá pessoal, tudo bem pessoal com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilo aí? Pessoal, olha só meu pezinho de caju já começou a produzir, aqui tem bastante cajuzinho, pessoal, produzindo, inclusive já madurou um e agora madurou o outro, olha pra vocês verem que coisa linda esse caju. Olha aí pessoal, maravilhoso demais né? Olha aí que cajuzinho topzera galera, e esse aqui galera logo logo vai dar pra ele ainda tá verde, amanhã vai tá bom já, que eles chegam muito rápido. Que bacana né pessoal, olha só pra vocês verem aqui né? Tem bastante caju aqui ó, aqui também tem dois cajuzinhos, aqui também tem bastante. Aí pessoal, esse ano tá bem seco aqui na minha região, tem um galho que tá encostando no chão ó, tanto que ele se carregou né? Então tá aí pessoal, e aí o que que acontece com esse pé de caju aqui? Eu fiz um círculo em volta dele ali pessoal, ele não tava produzindo né? Mas aí o que que aconteceu? Eu fiz um círculo em volta dele ali ó, é eu fiz um círculo e eu coloquei um adubo né? Coloquei um adubo, é um adubo direto e um adubo de cobertura também. Vocês podem estar colocando aí o 20-10-20, que é um adubo muito bom tá? De cobertura, você pode encontrar em qualquer agropecuário aí, muito fácil. Você coloca ele né? E aí é só esperar os resultados, e com certeza vai produzir bastante, porque o meu aqui produziu pra vocês verem. Olha que bacana né? Show de bola, muito bom galera. E ele produziu muito ó, todo lugar que vocês verem tem caju ó, e olha como tá de flor ali pessoal, muitas flores mesmo. Olha lá o cachorzinho ó, e ele deu até grande pessoal, tem uns cajuzinhos grandes aqui, pela primeira vez que ele tá produzindo né? Assim de verdade mesmo. Esse é um vídeozinho rapidinho que eu tô mostrando pra vocês, e falar também dessa técnica muito boa né? Que é o adubo tá? Olha só pra vocês verem como é interessante vocês adubar. Porque na verdade pessoal, a terra em si, ela não tem assim, tanto adubo pra fornecer pras plantas né? A planta sempre tem carência né? E aí você pode estar corrigindo essa carência, com um adubo aí né? Pode ser o adubo de galinha, o esterco de galinha, que é muito bom. O esterco de gado também. Eu aconselho você mais adubar com adubo orgânico tá? E é mais fácil de achar, e o bom é que você paga muito pouco por ele também. Se você não conseguir achar aí, usa adubo químico mesmo tá? Vai na agropecuária e compra lá um quilo, ou até menos, do adubo 20-10-20. Compra isso que é muito bom. É isso aí. Um vídeozinho trazendo pra vocês como produziu bastante. E que graças a Deus, o adubei e ele começou a produzir. Galera, valeu, um abraço aí tá? Tchau!